Oi, gente, bom dia. Quero dizer que estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse momento, nesse espaço que a gente cria, onde a gente pode reconhecer o trabalho que é feito pelas pesquisadoras e pesquisadores bolsistas PCI do Museu de Astronomia e Ciências Afins. Então, principalmente nesse momento, nesse segundo ano de pandemia, onde o museu encontra-se fechado, é importante a gente falar sobre o trabalho que foi possível fazer dentro da resiliência, resistência e eficiência de todas, todos e todos nós. Então, quero agradecer muito a presença de todos, tanto os bolsistas quanto os colaboradores do MAIS, o Marcos Granato, sendo o nosso coordenador PCI e diretor do museu. Enfim, acho que eu queria começar falando sobre a importância desse corpo de pesquisadores bolsistas, porque, como o Marcos falou, hoje nós somos a maioria de pesquisadores que dão andamento ao trabalho de pesquisa do Museu de Astronomia e Ciências Afins. Então, é importante, é muito importante para o MAIS, esse evento acontecer, para a gente poder evidenciar essas pesquisas. O mais legal, acho que, assim, de fazer parte da comissão, é ter que lidar com as apresentações dos bolsistas, a gente sabe que no dia a dia nós não conseguimos acompanhar os projetos de pesquisa das outras coordenações e até mesmo da nossa própria coordenação. Então, é muito legal ter acesso às apresentações, resumos de todas e todos. E aproveito para convidar todo mundo aqui presente a acessar o site do evento, para assistir a essas apresentações. E poder contribuir com esse espaço de evidenciar as nossas pesquisas, para mim é realmente muito gratificante. E aí, o Charles, da SECOM, é que produziu o site. Eu vou... não sei se ele está aqui com a gente, mas, se não, eu vou colocar aqui o link no chat, para todo mundo poder acessar depois. Eu gostaria de agradecer os nossos coordenadores da Coedu, o Douglas Falcão, a Sibeli Cazelli, Patrícia Espino, o Carlos Coimbra, por todo o apoio e acolhimento. e direcionamento em nossas pesquisas. Agradecer a equipe do CEPED, o Serviço de Programas Educacionais, que funciona dentro da Coedu, com o Omar, Giovana, os estagiários, os bolsistas PIBIC, a secretária da equipe, a Yasmin, por todo o corre diário com a gente. E eu gostaria também de citar aqui o nome de todos os bolsistas pesquisadores PCI da Coedu, já que eu estou aqui no papel de representá-los. Então, só para todo mundo, que ainda não conhece, poder ter uma visão ampla do que é a Coedu, hoje nós temos cinco projetos de pesquisa e os bolsistas PCI se distribuem dentro da responsabilidade desses projetos. A gente tem um sobre formação de professores, que se chama A Divulgação da Astronomia na Colaboração Museu-Escola, que hoje nós temos a Alejandra Reisman e a Freda Martins. A gente tem outro projeto de pesquisa sobre instrumentos científicos, com a Cláudia Matos, um projeto de pesquisa sobre gamificação, com a Thais Abassado e o Bernardo Franco, um projeto de infância, com a Caroline Chamusca e a Isabel Mendes, e o projeto que eu faço parte, que é o Nós no Mais, que é um projeto sobre a criação de níveis de integração entre o museu e a comunidade. Então, fazemos parte eu, o André F. Felipe e o Gustavo Alves. E eu acho importante citar também que na Coedu nós temos uma prática de se envolver ativamente aos projetos dos nossos colegas. Então, muitos desses projetos têm a colaboração de várias mãos, como, por exemplo, no Nós no Mais, a gente conta muito com a ajuda da Carol Chamusca, então eu queria aproveitar a oportunidade aqui para agradecer essa parceria. E nesse último mês nós conseguimos realizar ações do Torneio Virtual de Ciências de forma presencial, visitando três escolas na região do Mais, uma no bairro de São Cristóvão, uma no bairro do Estácio, e a outra no bairro Rocha, que foi extremamente emocionante para a gente entrar em contato presencial com o público de novo, mesmo com o museu ainda de portas fechadas, por conta da pandemia, que de fato ainda não acabou. Mas eu espero que todas e todos presentes aqui estejam vacinados para a gente reabrir o museu de forma prudente e segura no próximo ano. Acho importante dizer também que, além da responsabilidade de produzir pesquisa em educação, a Coedu tem a responsabilidade social de lidar diretamente com o público do museu, a partir de ações educativas. Então, por isso, desde o início da pandemia, nós criamos a nossa página do Facebook, Mais Educação, que também é uma página oficial que busca trazer as ações educativas de uma forma mais direta. A gente sabe que a SECOM é a nossa coordenação de comunicação e que ela acaba transpassando todas as coordenações por ser um espaço de criar a nossa identidade visual, de lidar com o público. Então, por conta de muitas demandas, a gente decidiu criar essa página com a autorização da direção. E quem ainda não segue, eu também vou deixar aqui já já o link no chat para vocês seguirem os nossos trabalhos. Inclusive, essa semana, nos dias 15 e 16, a gente vai estar realizando mais uma edição do webinário Ciência e Arte e Educação, dessa vez com a temática Qual o lugar da primeira infância nos museus? Organizado pela equipe do Projeto de Infância, com contribuição da Thais Abassalo, da Flávia Riqueijo e minha também. Acho que é isso, pessoal. Espero não ter esquecido de ninguém e enfatizo que é muito bom estar aqui com vocês, vendo vocês diante de um segundo ano de pandemia, que não está sendo fácil, que a gente tem um dia agradável e rico de conhecimento. Então, queria deixar aqui minha bandeirinha de Viva Ciência, Viva o SUS e Viva o MAIXO também. Obrigado, Alana. Obrigado, Alana. Obrigado.